Em Curitiba no Paraná, vamos com Paraná e São Bernardo. É o jogo de volta na ida em São Bernardo, deu empate por 1 a 1. O Paraná precisa dos seguintes resultados, empate sem gols ou vitória por qualquer placar. Para o São Bernardo segue, serve uma vitória por qualquer placar ou empate por mais de dois gols. Se o jogo terminar 1 a 1, será a vaga decidida nos pênaltis. Vamos para as escalações, o Paraná de Toninho Cecílio com Luiz Carlos, o goleiro número 1. Gabriel Marques 2, Anderson 3, Alex Alves 4. O trio de zagueiros, Gilton número 6, Zé Luiz 5. Ricardo Conceição com a 8, Lúcio Flávio 10, Júnior Capixaba com a número 7, 5 no meio. Carlinhos com a 11, Reinaldo com a camisa número 9, vai num 3-5-2, o tricolor da vila. O São Bernardo de Wagner Lopes com o Wilson Júnior número 1, Regis 2, Fernando Lombardi 3, Castan número 4, Luciano Castan número 4, Gleidson 6. Daniel Pereira 5, André Luiz 8, Kleber número 7, Badi com a camisa 10. Gil com a 11, o Fernando Baiano com a número 9, um 4-4-2 para o Bernou neste jogo. Anderson Daronco do Rio Grande do Sul, hábito de 32 anos, responsável pela partida, Marcelo Barição Alexandre Keilnich, o trio gaúcho. Um minuto de silêncio, homenagem posta a uma Marcial Mônica, torcedor paranista. O juiz autoriza, tem bola rolando, vamos para o jogo, dispara emoção na Copa do Brasil aqui no Fox Sports. Vamos para Paraná e São Bernardo, é o jogo de volta nesta primeira fase. Paulo Júlio Clemã analisa o jogo, tudo bem PJ, um abraço. Tudo bom Hamilton, um abraço a você, a todos que nos acompanham no Fox Sports. São Bernardo é uma partida muito tensa para o Paraná, vive um momento difícil, já eliminado do campeonato paranaense. Eu digo que é tensa porque é uma equipe de tradição, já disputou várias vezes a Copa do Brasil. E mesmo trazendo um resultado que eu considero satisfatório na primeira partida, um empate 1x1, posso te dizer com certeza. Fiz esse jogo, comentei essa partida e o Paraná não jogou bem. E em casa tem que apresentar um futebol superior para poder se impor e sair com a vaga. O São Bernardo é uma espécie de franco atirador e isso sempre facilita para a equipe que tem menos compromisso com a tradição e apenas aquela malandragem para tentar o resultado. No jogo de ida em São Bernardo, 1x1, Bruno fez o gol do São Bernardo logo no início da partida e no finalzinho, no último minuto, Rubinho de falta empatou o jogo. O time do São Bernardo, uniforme branco tocando bola, é camisa branca, calção, meião, pretos. Calção, meião, brancos, a camisa tradicional tricolor, o time do Paraná Clube. São Bernardo toca a bola, ali o Kleber abrindo o jogo, saindo aqui pelo lado esquerdo com o Gleitson. Tem um tapa na bola de lado, já saiu antecipação, fez corte lá de trás o Gabriel Marques. A bola chega na defensiva, girando o jogo o Kleber. Fernando Lombardi, lado outro, lado com o Regis. Daniel Pereira está ali no meio para receber, ele empurra no comando de ataque. Bola volta para o Regis, girou, toca mais atrás. Opa, se enrolou com a bola o Luciano Castan. Saiu para o lançamento. Bola boa, a bola chega no Kleber. Foi para a finta, bota na frente, derrubado. Tem falta marcada em cima do camisa 7 do São Bernardo. Chegou ali o Gabriel Marques dando o combate, reveja. E acabou fazendo a falta. Volta para a área o Gabriel Marques, o Gil está chegando por lá também. Aí o número 11 se posicionando o Ricardo Conceição para fazer a marcação. Vem bola levantada lá dentro. Gleitson é o encarregado da cobrança. Passa pela bola, deixa para quem vem de trás. Badir jogou lá dentro, fechado na diagonal. A bola passa, vai embora. A defesa tira. Já ouve o corte, cai com o Kleber. Saiu para a finta, o árbitro não deu nada. Tem sobra lá atrás. Aí vai girando o jogo. Badir, mais alto, velho. O Daniel Pereira. Ali você ouviu o Wagner Lopes. Já gritando, Badir mais alto, velho. Joga mais alto lá dentro da área. Estádio. É um estádio com capacidade para 10 mil pessoas, com arquibancadas tubulares. Recebe em média 6 mil pagantes. Aí recebe no máximo 6 mil pagantes para esses jogos. Foi inaugurado em 7 de julho de 2007. É o chamado Eco Estádio. Porque foi construído um lance de arquibancadas, com cadeiras colocadas em cima de um morro, sem a utilização de concreto. É o Eco Estádio, Janguito Maluchelli. Recorde de público, 6.609 pessoas em novembro de 2012. Atlético 1, Paraná também 1. A bola vai chegando, passando para o capitão Wilson Júnior. Saiu do gol do São Bernardo e segura. Aí sai jogando de lado. Vem para o jogo o Kleber. Tem uma segurada na bola, aperta a marcação. Roubada de bola do Ricardo Conceição. O árbitro manda seguir. Segura, rola de lado para quem chega de trás. Ajeitou o corpo Júnior Capixaba. Abrindo no Ricardo Conceição. Aí chega no Lúcio Flávio. Conhecido do torcedor do Santos, do Botafogo. Cria aí do Paraná Clube. Caiu com o Zé Luiz. Adianta demais tanta jogada de fundo. A bola passa, vai embora para tiro de meta. Zé Luiz, jogador que andou pelo São Paulo, Atlético Mineiro. Até pintou bem, né, PJ? É um volante de marcação. Muitas vezes o Muricy, na época treinador de São Paulo, utilizava na lateral direita. É um jogador combativo, não é muito técnico, mas é muito experiente. Aliás, o time do Paraná tem vários jogadores experientes. O Anderson Zagueiro foi do Corinthians. Também um jogador muito vivido. O Reinaldo centroavante, né, que começou no Flamengo, jogou no São Paulo, jogou no Botafogo. Um jogador que também tem muito lastro. Ou seja, experiência ao Paraná não falta. Esse aí também é bastante experiente. O Lúcio Flávio empurrou no comando de ataque. Tenta chegar o Paraná, saiu a fim da cruzamento. Batida para o gol. Chegava o Carlingos Wilson Júnior. Estava atento e pegou. Saiu jogando rápido. Vem para o jogo Regis. Passamos de cinco minutos, primeiro tempo, zero a zero. Empurrou do outro lado. Gil tentava ajeitar, consegue. Bota na frente, tirou o Gabriel Marques, tirou o segundo, também veio para a jogada o Anderson. Falta! Tem falta no Gil. Olha como se contorce ali o Gil, hein? Pegou firme, né? Ah, pegou os dois pés, né? Olha aí. O Gil passa. E depois veio com tudo o Anderson, para fazer a falta. Repetição do lance anterior, na chegada, no cruzamento, a batida do Carlingos e a defesa do Wilson Júnior. Mostrando a pito. O Anderson Daronco, que é da nova geração de árbitros do futebol brasileiro. Tem 32 anos, professor de educação física. Tem cobrança de falta o São Bernardo. O Bernou. Chega no ataque. Ali o posicionamento do Kleber. Gleidson na bola. Também o Badir. O professor pediu mais alta na anterior. Olha o Gleidson. Aê, não era assim, né, Gleidson? Olha o que ele fez. Hoje, a partir das 10h da noite, você vai acompanhar o confronto de ida das oitavas de final da Copa. Bridson, Libertadores. Tem Real Garcilas e Nacional do Uruguai. Jogo ao vivo imperdível. Aqui na casa da Libertadores, no Fox Sports. Toca na bola o Zé Luiz. Tirou o Júnior. Capixaba. Abrindo o jogo. Lá pelo lado esquerdo. Saiu a combinação de jogada do time do Paraná. Já houve a falta. O árbitro em cima do lance parou. Acabou marcando a falta. Reveja que o Carlinhos botava na frente. Veio a cobertura com o Fernando Lombardi chegando na jogada e derrubando. Aí a torcida paranista. Justamente ali naquela parte da arquibancada em cima do morro, né? Com as cadeiras colocadas no morro, sem a utilização de concreto. Por isso, o apelido, o nome Ecoestadio. Vem cobrança de falta. Vem bola levantada. Lúcio Flávio caprichou. Jogou na área. Kleber corta. Alivia. Badia. Bate para o alto. A sobra de bola ficava com o time do Paraná. O árbitro parou o jogo e deu uma falta lá atrás. Quando o time do São Bernardo tentava sair para o domínio de mola. Foi empurrado o Fernando Lombardi. Chegou lá o Anderson empurrando, fazendo falta. Já se posiciona ali na frente o Gil. O Anderson está voltando lá para a posição de defesa. Regis carrega a bola. Passa fácil. Bota na frente. Segura. Dá um passe lateral. Bola volta aqui atrás. Para o Fernando Lombardi. Obrigado a fazer a inversão com o Luciano Castan. Que é irmão do Leandro Castan. E no visual não nega, né? Toca com o Fernando Lombardi para o Regis. Daniel Pereira está ali pelo meio. Ele prefere um passe mais à frente. André Luiz tenta girar o corpo. Faz a devolução. Chega no Regis. Apertado pelo Kleber. Acaba perdendo o bolo o time do São Bernardo. Bombo a jogada feita pelo Carlinhos. E falta nele de novo. Mais uma no jogo. Mais uma falta. Agora o primeiro cartão amarelo sendo mostrado. Olha aí. Reveja chega com tudo. Chega derrubando. Faz a falta. Fernando Lombardi. Cartão amarelo para ele. Primeiro cartão da partida com oito minutos. Para o zagueiro número três do São Bernardo. Já foi cobrada. Já está em jogo. Aí você confirmou o cartão. Passava o Lúcio Flávio. O passe foi ruim. Vem Gil no contra-ataque. Tem muita velocidade o Gil. Carrega. Abriu jogada. Bola boa. Badir chegou. Bateu para o gol. Pegou o Luiz Carlos. Bola rasteira. Chute da entrada na área do Badir. Caiu bem o goleiro Luiz Carlos. Badir é um dos destaques desse time do São Bernardo. É um meia muito habilidoso. Bate bem na bola parada. Se mexe. Não atuou na primeira partida. No dia do aguaceiro lá. Houve o técnico Wagner Lopes poupou os titulares. O Badir não jogou. Mas é um jogador de boa qualidade. Choveu muito no primeiro jogo. Muito. Quase 10 minutos no primeiro tempo. Do segundo jogo. Zero para dar zero. São Bernardo. Posicionamento ali do Fernando Lombardi. Arremesso lateral para a equipe do Paraná. Aí o Badir. Recebeu elogios do PJ há pouco. Olha só como ele recebe o passe na diagonal. Bota na frente. Entrada na área. Manda uma bomba. Aí o Luiz Carlos cai bem. Faz a defesa. Aí de novo. Outro ângulo para você acompanhar. Aqui você não perde nada no Fox Sports. Olha ali o Toninho Cecílio. Está na beira do campo. Toninho Cecílio que esta semana reclamou. O contrato dele vence no fim do mês. Ele não foi chamado ainda para renovar, PJ. É. Eu tenho a impressão que está sob análise, né? Se classificar nessa partida. Acho que ele tem mais chances de ficar. Se por acaso for eliminado. Reinaldo, acho que fica difícil. Zera a pedra. Começa toda uma história nova dentro do Paraná. Reinaldo vai para a área. Chega também o Zé Luiz. Olha aí, Fernando Baiano. Outro jogador experiente. Pulando lá o Wilson Júnior. Olha aí o Reinaldo tentando se desmarcar. Vem cobrança. Lúcio Flávio jogou lá dentro. Fechado. Na grande área. Sai do gol para pegar o Wilson Júnior. O Wilson Júnior teve uma passagem pelo futebol carioca no Botafogo muito rápida. Bem rápida realmente. Torcedor reclamou, mas está em jogo. Vem Paraná. Saiu o cruzamento. Passe muito forte, né? Cruzou a área inteira. Saiu o Leidson. Empurra no comando de ataque. Aí a bola passa. Olha a roubada de bola. Madi, bem posicionado. Traz a marcação com ele. A bola não saiu. Dá o combate. Chega o Kleber. Joga para fora. O Júnior capixaba. O árbitro está parando. Está dando uma falta do jogador do São Bernardo. Um choque normal de jogo. Confesso que não vi nada. Valeu, valeu. Doutor Ato viu, marcou, né? É a décima sexta participação do Paraná Clube na Copa do Brasil. Melhores campanhas em 95, 96, 98 e 2002, quando chegou nas quartas de finais. Já o São Bernardo participa pela primeira vez da competição. São Bernardo que conquistou a vaga por ter sido campeão da Série A2 do Estadual 2012 no futebol paulista. No Paraná as quatro vagas são dadas para os quatro primeiros do campeonato da primeira divisão. Treinador Wagner Lopes jogou por muitos anos no futebol japonês. Botando a seleção japonesa. Copa do Mundo, inclusive. Bola chega no meio. Júnior capixaba bate nela. Reinaldo. Aí já chega, faz o domínio. Toca giro. Joga ali atrás com o Ricardo Conceição. Deu uma segurada. Espera alguém chegando no apoio. Aparece o Gabriel Marques. Bom giro do Ricardo Conceição. Bota na frente. Sai o cruzamento rasteiro. O Paraná é quem chega para sobra ninguém. A defesa corta. Não tem ninguém no ataque do São Bernardo. Toca na bola o Alex Alves. Para o Zé Luiz. Amilton, essa imagem que nós estamos tendo aí mostra bem a cara do jogo. O São Bernardo muito fechado. Bloqueando a entrada da sua área. E o Paraná avançado, jogando dentro do campo do adversário. Porém, se não usar os laterais, vai ter muita dificuldade em ultrapassar essa barreira aí. E tem que ficar atento também com uma roubada de bola na intermediária. Eu já te disse, o Badia é um jogador muito habilidoso rápido. O Fernando Baiano, veterano, aquele eterno Fernando Baiano, é um jogador perigoso. Aí o Wilson Júnior, numa boa saída. Pereira joga, Pereira joga. Ladrão. Aí na beira do campo, os treinadores cantando o jogo, né? Ladrão. Daniel Pereira joga. Orientações ali do Wagner Lopes. Aí já o Toninho Socilli. Vai Gil, vai Gil. Aí o Badia. Abre o jogo. Chama lá do outro lado o Gabriel Marques. Bota na frente. Fintou, bateu pro gol. Errou o jogo pra fora. Os jogadores do São Bernardo arriscando. O chute. Tomou uma bronca ali. O Regis não gostou não, hein? Alguém pediu a bola lá no centro da área. E ele saiu xingando. Clima não é de extrema leveza. É, o Paraná, o Paraná dá espaço, deu espaço ali por aquele lado esquerdo da sua defesa. O Regis resolveu arriscar. Acho que é válido. Até no momento, o São Bernardo finaliza mais do que propriamente o dono da casa, que tem mais a bola. Bola chega no Reinaldo. Faz o toque de cabeça. Gleidson faz o recuo. Não pode segurar o Wilson Júnior. Aí se arrasteiro com o Gleidson. Ele consegue dominar. Gira, toca a bola pro Daniel Pereira. Vai pra finta. Zé Luiz dá o corpo para o jogo árbitro e marca a falta. Um desfalque hoje de PJ no São Bernardo é o conhecido Wagner Diniz. Com dores na coxa. Lateral que já atua no futebol carioca no Vasco da Gama. Já não atuaram na primeira partida. Um lateral muito bom no apoio. Na marcação nem tanto. Uma época no Vasco sofria muitos pênaltis. São Paulo contratou na esperança de resolver um problema crônico que havia na lateral direita do clube. Mas não foi feliz. Ele rodou pelo Santos, Atlético Paranaense. E não se firmou e está aí no São Bernardo. Vem o Paraná. Ricardo Conceição fazendo toque, chamando quem vem de trás. Gilton no cruzamento. Atravessou tudo. Chegava no Lúcio Flávio. Primeiro o Wilson Júnior. E no choque ali com o Lúcio Flávio ficou sentindo. É, mas não houve nada ali. Quadril contra quadril. Parecia mais um... Um choque ali normal, né? Sem nada, sem nenhum problema. Aí sai para o jogo Alex Alves. Zé Luiz. Tem ali o Ricardo Conceição aqui no meio. Está marcado pelo Badir. A saída é pelo lado esquerdo com o Gilton. Bola vai ser recuada. Alô, Pereira. Se liga aí. Treinador está gritando. Olha a marcação. Está muito solto. Bola volta no Alex Alves. Empurra lá na frente. No campo de ataque. Na hora de dominar. Bateu mal na bola o Carlinhos. Aí sai para o jogo. O André Luiz tenta o passe mais à frente. Era para o Badir. A cobertura chegou. Alex Alves bate na bola. Joga para o lado. Alex Alves, que é um jovem zagueiro da equipe do Paraná. Jogador de 20 anos. Revelado na base do clube. Segundo a imprensa do Paraná. Não fica por muito tempo. Pode ser negociado em breve. Agora o pé foi ali em cima. Alto demais, né? Falta em dois lances. Na chegada do Gilton. Esse é o Júnior Capixaba. Aí está passando o Kleber. Indo lá para a área. 16 minutos, quase 17. Reinaldo volta para ajudar na marcação. 0 a 0. Orientações do Luiz Carlos. Luciano Castanta na área. Esse aí, número 4 da equipe do São Bernardo. Ali o Fernando Lombardi atrás dele. Gabriel Marques vem para a marcação. Zé Luiz também está atento por ali. A bola é rolada aqui para o Regis. Deixa passar. Chega no André Luiz. Volta com o Daniel Pereira. Abre o jogo. Tentativa de jogada. Acaba dando certo. Vem o Badir. Saiu para o lançamento. É bom. Bola na área. Passa por todo mundo. Aqui do outro lado, o Fernando Baiano. Estava impedido. Estava adiantado. Marcação de impedimento do ataque do São Bernardo. Alexandre Kleynich. Assistente número 2. Deu esse impedimento aí. Que eu confesso não ter visto. É, eu confesso também. Viu lá de trás. Sei que quando o Baiano dominou a bola, será que ela saiu? Porque impedimento não houve não. Mas o gestual do árbitro é de impedimento. Exatamente. Fique bem informado com as últimas notícias do mundo esportivo com o Central Fox de primeira. De segunda a sexta, 15 para uma da tarde. Tem torcida do São Bernardo sim, hein? Olha aí. O São Bernardo que fica como o único representante do futebol do ABC na primeira divisão do futebol paulista. Com a queda do São Caetano e com a já presença do Santo André na segunda divisão do futebol de São Paulo. É verdade, né? Um trabalho em parceria lá com a prefeitura, que tem garantido boas rendas, tem um time razoável, né? E tá conseguindo se manter. É interessante. A intenção era chegar na Série D neste ano, mas isso não é mais possível. Os classificados foram o Botafogo de Ribeirão Preto e o Penapolense para a Série D 2013 do Campeonato Brasileiro. Mas, segundo o Wagner Lopes, o trabalho vai ser mantido para a Copa Paulista, para que no ano que vem consiga atingir esses objetivos o time do São Bernardo. Quase 19 minutos. 0 a 0 no primeiro tempo para Paraná e São Bernardo na Copa do Brasil. Aqui no Fox Sports. A bola passa, chega no Wilson Júnior. Manilto, é preciso que o Lúcio Flávio participe um pouquinho mais do jogo, né? Ele é o homem da organização, é o homem que pode servir o Reinaldo, né? Não se limitar a essa faixa direita do campo e esperar uma bola parada. Ele é um jogador de boa técnica, né? Um jogador criativo. Não fez uma boa partida no primeiro encontro entre as duas equipes, mas precisa apresentar um pouco mais de serviço dentro de casa, pelo menos. Ali teve puxada no calção, bola na frente, vai dando trabalho. O Gil, esse número 11 aí do São Bernardo. Aí o árbitro pegou uma falta no combate do Gabriel Marques. Vai chegando o Gleidson, bate forte o Gleidson. Já riscou uma. Se posiciona na área o Kleber. O Gil está chegando também. Reinaldo volta, como sempre. Vamos chegando aos 20. Tem cobrança de falta o time do São Bernardo. Vem bola, levantada para a área. Cruzamento fechadinho do Badir. Muito forte lá do outro lado. Toque para trás. De cabeça fica vivo ali na área. O zagueiro tira. Chega batendo o Luiz Carlos. Bota para a linha de lado. Ficou no chão. E fez o giro o Anderson. Tentando jogar para fora. Aí o Luiz Carlos bateu para a linha de lado. André Luiz não conseguiu dominar. Vamos rever essa confusão aí na área. Olha o Fernando Baiano. Deu um toque para trás. O Luciano Castanho meteu a cabeça. E depois o Luiz Carlos foi obrigado a dar um bicão na bola. Chega para o Badir. Vai para o Balãozinho. Saiu o cruzamento. Bola vem para a área. Se abaixa para cabecear. O Fernando Lombardi lá na área. O passe foi bom, hein? Posição legal do Badir. Saiu para o cruzamento. Aí ele não caprichou, né? Tinha até tempo para parar a bola. E fazer um algo melhor. Bateu por baixo. Pegou mal. Jogou longe. Foi para a linha de fundo. Aí o Fernando Baiano. A gente viu ali há pouco. Vamos vendo aí os jogadores experientes. Edson Reinaldo. Fernando Baiano. Caras conhecidas do futebol brasileiro. Colocou em jogo o Luiz Carlos. Sobe para cortar o Daniel Pereira. Abre galha e de novo. Sobra de bola com o Regis. Deixa passar. Chega no Wilson Júnior. Opção de jogo é o Gleidson. Já não é mais. Já fechou aqui. Compondo o Lúcio Flávio. Chega no Regis. O torcedor reclamou. Um toque com a mão, hein? Luciano Castan. Jogando com o Wilson Júnior. Deixa com o Luciano Castan. Agora sim. Acionando o Gleidson. Parou. Olhou para frente. Está uma segurada na bola. Marca de longe ali o Lúcio Flávio. Agora vai apertar. Toque é curtinho. Aqui no lado. Perdeu o Kleber. Lúcio Flávio recupera a bola. Puxou o ataque do time do Paraná. Cruzamento. Vem para a área. Bola fechada. Reinaldo. Chega na complementação. Tem carrinho na hora certa. Bola tocada para fora. Presença do Fernando Lombardi. Reveja abafando o chute do atacante do Paraná Clube. Olha aí para outro ângulo. Como ele entra na linha da bola e corta o chute cruzado. Do Reinaldo. Vem escanteio para o time do Paraná. Que busca o primeiro. O Ciflávio encarregado da cobrança. Joga na primeira trave. Passou por todo mundo. Toque de cabeça. Pegou o Wilson Júnior. Livre. Sozinho. O jogador do Paraná consegue a complementação. Reveja a bola. Passou o Júnior Capsaba. Mete a cabeça na bola. Pequenininho. Lá na pequena área. Conseguiu cabecear para a defesa do Wilson Júnior. Estava sozinho. Ele é baixinho, mas estava sozinho. Olha o Reinaldo. Girou. Bateu de prima. Jogou para fora. Vai tentando xangar o time da casa e o time do Paraná. Este zero a zero classifica o Paraná Clube. Que joga pelo zero a zero ou por um. Uma vitória. Já o São Bernardo precisa vencer um empate por dois gols ou mais. A vantagem do Paraná é considerável, né? Porque conseguiu. Achou um golzinho de empate lá no final da partida em São Bernardo. Um gol fora de casa vale muito. A gente está revendo aí a oportunidade. A melhor do Paraná nesse primeiro tempo por enquanto. Cabeceira do Capsaba. Aquele pequenininho. A bola estava alta. Se não daria até para ele dominar tal a liberdade que se encontrava. É. Preferiu definir logo, né? 1,76 tem o Júnior Capsaba ali no meio dos zagueirões da equipe do São Bernardo. Opa. Agora ele errou a bola. Chegou o Badir. Ali para o Gleitson. Segura. Vai para a finta. Protege. Deixa no chão o Júnior Capsaba. Badir no lançamento. A bola passa pelo Gil. Vai embora. Fica fácil para o Luiz Carlos. Saiu para a ligação direta lá no ataque. Bola boa, hein? Corre atrás dela o Carlinhos. Se recupera. Faz a cobertura. Chega girando o Fernando Lombardi falta. Aí o árbitro para o jogo e dá uma falta. Chegada do Ricardo Conceição. Chegou derrubando, fazendo falta. No Daniel Pereira. Já está em jogo. Saiu bola empurrada no comando de ataque. Fernando Baiano. Girou, saiu bem da marcação. Daniel Pereira. Está valendo. Está em jogo. Roubada de bola do Reinaldo. Ela chega para o Carlinhos. Para o Reinaldo. Está na frente. Saiu o cruzamento. O Carlinhos passou. Olha o gol. Gol! Do Tricolor da Vila! Com 25 de jogo, Carlinhos faz o primeiro. No Ecoestádio, reveja. Reinaldo cruza a bola. Passa pelo Ricardo Conceição. Carlinhos acompanhava a segunda trave. Solto, sozinho. Só empurrou. De chapa fundo da rede. Um Paraná zero, São Bernardo. Tudo começa com uma bola roubada na intermediária. Um contra-ataque muito rápido. Bem puxado pelo Conceição. Reinaldo abriu corretamente pelo lado direito. Cruzou. O Carlinhos apareceu ali. Empurrou para dentro do gol. Gol estava vazio. Importantíssima vantagem do Paraná. Que já trazia um gol fora de casa. E agora abre a contagem dentro de casa. Realmente é uma situação muito vantajosa para o Paraná. Realmente 1 a 0 para o time do Paraná. Um resultado importante. Muito bom. Devido a isso que o Pejota falou. Com um empate fora de casa. Agora obriga o time. Do São Bernardo a vencer o jogo. Precisa dar vitória ao São Bernardo. É, um empatezinho 2 a 2 também serviria, né? É. Mas primeiro tem que fazer um gol de cada vez. Precisa chegar à frente agora. Exatamente. Tem que fazer pelo menos dois gols. Precisa chegar ao 2 a 1. Ter um placar de vitória para poder se classificar. E aí num 2 a 2, 3 a 3, a coisa fica para o São Bernardo. Mas agora precisa de dois gols. Ou 1 a 1 para ir para pênaltis, né? Que é o único resultado que leva a pênaltis nessa disputa. Mas a situação do Paraná é muito boa. Cobrança para o São Bernardo. Vem bola levantada para a área. Jogou lá dentro o Badia e subiu para cabecear. Passou o Fernando Lombardi. Bola para o meio. A defesa tenta cortar. Olha o Fernando Lombardi batendo no pé esquerdo. No bate-rebate. Sai do gol Luiz Carlos e pega. Nesta sexta-feira às 8h30 da noite vamos acelerar com o brasileiro Nelsinho Piquet pela NASCAR Nationwide. Etapa de Richmond. É ao vivo aqui no Fox Sports. Sai para o jogo o Kleber. Fazendo toque de lado com o Gil. Aí ele domina. Sai da marcação. Bota na frente. Para o Kleber. Para o Gil mais uma vez. Segura. Prende bola. Voltava o Júnior Capixaba. Chega para fazer o corte. Aperta o Fernando Baiano. Ali para cima do Anderson. Tenta o giro. Joga para fora. Jogou na segurança para a linha de lado. Paraná que no ano passado na Copa do Brasil chegou a fase de oitavas. Tenta passar aí. Repetir. No mínimo a campanha. A melhor campanha que foi quartas de final. Olha o chute cruzado. Cai para pegar o Luiz Carlos. Batida do Gil. Estava encoberto o Luiz Carlos por vários jogadores do Paraná. Ele sai jogando rápido. Reinaldo ajeita no peito. Kleber. Segura. Vai para a finta. Falta. Tem falta em cima dele. Foi lá para dar o combate o Ricardo Conceição. Olha ali o bom domínio de bola do Gil. Mesmo encoberto bateu em curva. Bola quicou e chegou para o Luiz Carlos. Toque feito de lado. Pelo André Luiz. Bola na fogueira. Fernando Lombardi. Toque lateral com o Luciano Castan. Gleidson. Voltando com o Luciano Castan. Fernando Lombardi. Aparecendo o Daniel Pereira. Para o Regis. Empurra lateralmente. A bola chega no Badir. Ele cai lá pelo lado direito. Vai para a finta. Consegue o cruzamento. Joga para a área. Anderson como veio. Ele bateu. Jogou para o alto. Agora houve uma inversão de atitude. O São Bernardo movido pelas circunstâncias. Passa a jogar dentro do campo do Paraná. E o Paraná fechadinho buscando contratar. O Ábito reposiciona. O local da cobrança. 1x0 o Paraná Clube. Para cima do São Bernardo é Copa do Brasil. Primeira fase. Jogo de volta. Jogo no Ecoestádio. O Janguito Malucelli em Curitiba no Paraná. Tentativa de jogada do André Luiz. A bola saiu. Foi para o lado. O Bernardo tem um arremesso lateral. Tem bola movimentada para o Kleber. Fez a proteção. Badir tentava ganhar a bola. Sai com ela o Ricardo Conceição. Tocou curtinho. Kleber se recupera. Ricardo Conceição briga pela posse de bola. Bate por último o Regis. O time do Paraná ganha a posse de bola. Ganha um arremesso lateral. E a bola já passou. Chegou no Carlinhos. Reinaldo na área. Vai para a finta. Passou por dois. Botou na frente. Sai o cruzamento. Bola na rede. Pelo lado de fora. Tentativa de finalização. Do autor aí do primeiro gol do jogo. Carlinhos pegou mal na bola e errou. E aí o nascimento da jogada. Achou falta aí PJ do Reinaldo? É um lance indiscutível. O Reinaldo dá um toquezinho no jogador do São Bernardo. Daí a bola é roubada. O hábito entendeu que não houve falta. Contra-ataque muito bem puxado. Mas os jogadores do São Bernardo não reclamaram. Isso aí já exime bastante a arbitragem de um possível erro. Falta perigosa agora. E na entrada na área. Vai dando trabalho o Gil. Leva mais uma falta ao Gil. Dando bastante trabalho. O árbitro está chamando. Está dando o cartão amarelo. Vamos rever aí a jogada. Ah, chegava o Gabriel Marques. Segurou ali pela cintura. Desequilibrou. Quase pênalti, hein? Quase um pênalti. Está sofrendo com o Gil. Está sofrendo. Posicionamento do Luciano Castan. Falta perivasíssima para a equipe do São Bernardo. Sempre se posicionando lá na área. O Kleber. Chegando também o Fernando Lombardi. Encarregado da cobrança é o Badir. Muita demora, né? Também por ali o Gleidson. Pedindo bola ao Fernando Baiano. O Badir está na bola. Também o Gleidson. Me parece que é o Badir. Bateu para o gol. Tocou na trave. Sobra de bola. Gol! Doberno! Doberno! Kleber com a camisa 7. Pegando o rebote da falta. Bateu na trave. Estava esperto atrás da barreira. Reveja. Meteu a cabeça. Jogou no fundo da rede. Tudo igual em Curitiba. Um Paraná. Um também em São Bernardo. O Badir cobra a falta na trave. A barreira fica torcendo para que nada mais aconteça. Continua todo mundo parado. Como se na força havia uma cobrança. O Kleber sem qualquer marcação. Cabeceia livre. Totalmente livre. Empata o jogo. Recoloca o São Bernardo muito nessa disputa. E deixa mais tenso o Paraná. Que falha de marcação da defesa do Paraná. Impressionante isso. Você ressaltou bem, PJ. Todo mundo olhando. Com esse resultado. Disputa de pênaltis. Mas tem muito jogo pela frente. Olha o Kleber. Animado com o gol. Abriu jogada. Chega no Gleidson. Sai o cruzamento. Joga para a área. Corte feito pelo Gilton. Ela passa direto. Gilton chega. Bate no pé esquerdo de novo. Reinaldo subia. Para ajeitar com o peito. Veio por trás. Luciano Castan fez falta. Tem falta o Paraná. 33. Primeiro tempo. 1 a 1. Olha aí. Reveja como chega. O zagueiro do São Bernardo fazendo falta. Gabriel Marques. Tentativa de passe. O Lúcio Flavio não chega. Lá na frente caiu. O Carlinhos. Zé Luiz. Roubada de bola. O banco do São Bernardo reclama falta. O árbitro para e vai dar. Um impedimento. Está voltando da posição de impedimento. Olha aí. Reveja. Se deslocando Carlinhos. Marcelo Barisson, que é o assistente 1. Marcou impedimento. Toninho Cecílio. Abre, abre. Toninho Cecílio foi jogador. Jogou no futebol carioca no Botafogo. Revelado no Palmeiras. Com bastante história no Palmeiras. Já atuou como dirigente. É verdade. Já atuou como dirigente. Agora volta a atuar como treinador. Já treinou Vitória, São Caetano, Americana e Havaí. Antes de chegar aí ao Paranaclub. 34 minutos. 1 a 1 no primeiro tempo. Ali o Daniel Pereira fez o passe mais à frente. O Badir limpou a jogada. Carrega a entrada na área. Bom passe. Bola boa. Fernando Baiano bateu. Golaço. Gol. Do Bernou. 34 de jogo. Para a pequena torcida do São Bernardo. Pular fazer a festa em Curitiba. Fernando Baiano ajeitou. Olhou o goleiro. Botou no canto. Categoria. São Bernardo 2 para na Clube 1. Tudo começa com o Badir. Roubou a bola na intermediária. Toca muito bem ali para o André Luiz. Que serve o Fernando Baiano. É um jogador sem comparações, por favor. Mas também tem muita facilidade de fazer belos gols. Como o Dodô. Ele toca sutilmente na bola. E esse gol foi de quem sabe jogar futebol. Está meio roxuchudo. Não está mais garoto. Mas sabe bater na bola. E coloca o São Bernardo numa vantagem extraordinária. Agora, meu amigo, para o Paraná, só a vitória. Colocava a bola na frente. Tomou falta. Puxado pelo calção. O Carlinhos. Ah, é para cartão. É isso aí. Tem cartão amarelo. André Luiz. Cabeça número 8 do São Bernardo. Olha aí. Puxou. Chegou para derrubar também. Tomou o cartão. Já 3 no jogo. Fernando Lombardi e André Luiz pelo São Bernardo. Gabriel Marques pelo Paraná. O São Bernardo virou o jogo. Tem 2 a 1. Paraná tem cobrança de falta. Lado da área. A atitude da torcida já é outra até, né? Já começa a reclamar, né? O time toma dois gols. Em dois minutos. Lúcio Flávio na bola. O árbitro vai ali na área. Impediram. Agarra, agarra. Quase uma missão impossível, né? Autoriza o Anderson Daronco. Lúcio Flávio fechadinho lá dentro. Defesa corta. Tem sobra. Chega batendo cruzado na bola. Gabriel Marques. Olha o chute de longe aí. O Gilton arriscou tudo. Encheu o pé. Jogou longe. Neste domingo, a partir das 10 da manhã, você vai acompanhar o clássico de Turim entre Torino e Juventus pela Série A-Team. Na sequência, você vai ficar com o Arsenal e Manchester United pela Borges Premier League. Tudo ao vivo. Só aqui no Fox Sports. Atenção ao proprietário do Eco Sports. Alô, o proprietário do Chevette. Deixou aceso lá o carro, hein? Fernando Baiano, voltando e brigando pela bola. Aí, já domina com dois na marcação. Saiu. A bola saiu. Vamos ver a marcação do árbitro. Tá parando o jogo e tá dando falta. Tá dando falta em cima do Fernando Baiano. André Luiz se posiciona. Aí o Gil se mexe muito. Esse é o Zé Luiz. Já tá em jogo. Fernando Baiano, toque de lado. Gleidson. Bola bate em cima do jogador do Paraná. Bateu no Anderson. Saiu. Gol de quem sabe realmente bater na bola do Fernando Baiano, hein? Aí ele percebeu o goleiro um pouquinho adiantado. Bateu de curva. A curva fez certinha. E, enfim, belo gol realmente. André Luiz chega no fundo, sai para o cruzamento. Teu muito mal na bola o Anderson. Chega consertando tudo o Gabriel Marques. Caiu lá no meio com o Carlinhos. Bola boa. Saiu para a finta. Consegue fazer o passe. Era para ter dado falta, hein? Flávio Conceição. Ou melhor, Ricardo Conceição. Perdão. Chegou fazendo falta. No Lúcio Flávio, o Gleidson. Olha aí. Anderson. Júnior Capixaba. Dá um tapa de lado para o Zé Luiz. Placar agregado agora. Olha aí. 3x2 para o São Bernardo. Complicada a situação do Paraná. Vem lançamento. Lúcio Flávio. Boa bola. Boa bola. Ela passou pelo Reinaldo, mas já tinha impedimento do atacante da equipe do Paraná. Vamos rever? Olha aí. Realmente facinho essa aí, né? Muito fácil para o Marcelo Barisson. Estava adiantado o Reinaldo. Na Copa do Brasil, o Paraná tem 64 jogos em 22 vitórias, 21 empates, 21 derrotas. Fez e sofreu 74 gols. Agora, já sofreu 76 e fez 75. Menos um de saldo. Lúcio Flávio. Finta de corpo. Ganha uma vantagem. Bota na frente. Passa bonito. Voltava o Gilton. Fez o recuo e tirou o Gleitson. Reposição com o Gabriel Marques. Põe a bola lá na frente. Achei que esticou o braço ali o Carlinhos para tentar dominar. O árbitro mandou seguir. Ele tem escanteio. Apareceu mesmo, mas também, novamente, nenhum jogador de São Bernardo reclamou. Se ninguém reclamou, segue o jogo. Segue o jogo, né? Às vezes reclamando segue, né? É verdade. Vai lá para a área do Zé Luiz. Aí as orientações do Kleber, que fez o gol de empate do São Bernardo, que tem 2 a 1. 40 de jogo, primeiro tempo. Posicionado o Reinaldo. Vem cobrança, bola para a área. Lá atrás, ajudando o Fernando Baiano. É um tanque o Fernando Baiano, né? Lúcio Flávio, de prima, deu um balão, jogou lá dentro. Reinaldo chega, ajeita no peito, olha o gol, vai sair. A bola foi prensada pelo zagueiro na hora da finalização. Chega ali no meio com o Júnior Capixaba. Vem o lançamento, Lúcio Flávio, quando o Kiko foi embora. Todo mundo fala de Libertadores, mas só no Fox Sports você tem a melhor cobertura. Só aqui você assiste todos os jogos. Acompanha tudo o que acontece antes e depois das partidas com times brasileiros. Fox Sports, a casa da Libertadores. Providencial a chegada do zagueiro do São Bernardo, né? Seria o gol de empate do Paraná. Bola gira na frente do Daniel Pereira. Ele consegue o passe. Limpou o Regis. Opa, bobeou, quase perde. Recuperação de bola do Ricardo Conceição. Abriu jogada. Chega para o chute de longe de fora. Por cima do gol do Wilson Júnior. Dá uma olhada para o relógio. O Anderson Daronco. Aí se posicionando o Luciano Castanho. Vai colocar em jogo o Wilson Júnior. O time do São Bernardo tem quatro jogadores que já atuaram no Paraná. O próprio Luciano Castanho, o Kleber, o Daniel Marques e o Lombardi. O Castanho e o Kleber estão em campo. Olha aí, o Kleber, esse aí, que fez o gol do empate. Você está acompanhando a Copa do Brasil aqui no Fox Sports. Primeira fase, jogo de volta. Foi um a um na ida. Vai dando o São Bernardo com esse dois a um do jogo de volta. Está em jogo, jogada normal. Fernando Baiano. O corpo protege a bola. Dois chegam na marcação dele. Bate por último nela. O Gabriel Marques vai para o lado. Olha aí, Entré Luiz fazendo passe. Tem mexida, hein? Júnior Capixaba saindo ainda no primeiro tempo. Vem Júlio César para o jogo. O professor mexeu logo, hein, PJ? Mexeu e para atacar, né? O Júlio César era um jogador de lado de campo. Estou a jogar muito pelo lado direito. É mais rápido. Ele abriu mão de um volante e botou um jogador mais adiantado. Toninho Cicílio sabe, olha aí. Olha a chegada. Cruzamento do André Luiz passar na frente do Gil. Toninho Cicílio sabe que precisa reverter essa situação. E reverter atacando, né? Saiu para a finta o Gil. Não foi para o cruzamento. Protege a bola junto. A bandeirinha de escanteio. Último toque no combate. Dado pelo Alex Alves. Arremesso lateral para a equipe do São Bernardo. Olha aí o que faz o Gil. Já está em jogo. Agora me parece que pegou uma falta o assistente. Tem pressa o Gilton. Põe a bola ali no gramado para a cobrança. Reinaldo está pedindo. Já já acaba o primeiro tempo. Saiu o lançamento. Reinaldo briga duas vezes pela bola. Chega, fica com ela o Kleber. Aí. Arrisca o lançamento. Bate mal. Pega a mão na bola. Ela viaja, vai embora. Fica com o Luiz Carlos. Fernando Baiano. Você viu ali o autor do segundo gol do São Bernardo. Um golaço. Um golaço cheio de categoria. Fernando Baiano que no último campeonato paulista fez 10 gols dos 24 marcados pelo São Bernardo na competição. São Bernardo foi com em 12º lugar. 19 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Fez 24, levou 30. Movimentação de bola feita. Toca na bola o Gilton. Ela chega no campo de ataque. Esticou o braço o Gil e ganhou arremesso lateral. Ali você já viu o Júlio César. Já se movimentando. Jogador que entrou há pouco. Entrou agora no jogo no lugar do Júnior Capixaba. Ainda nesse primeiro tempo. É raro um treinador mexer no primeiro tempo. Mas mexeu logo o Toninho e o Cecílio. Mas de toque de efeito de calcanhar sem muita objetividade. Quarto Ricardo Conceição. Chega no Gilton. Domina, se enrola todo. Sai com a bola e o torcedor pega no pé dele. O Paraná com muita dificuldade para trocar 3, 4 passos. É aí que eu te digo que o Lúcio Flávio tem que assumir a responsabilidade. E ele é o jogador mais qualificado desse meio. Aí sai o lançamento. O Reinaldo não chega. Aí deu uma jogada perigosa ao árbitro. Levantou demais. A perna ao Regis marcando a falta. O Anderson Daronco. Cobrança foi do Lúcio Flávio. Encosta, toca de lado com o Ricardo Conceição. Aí já abre o jogo. Chega no Gabriel Marques. Tentou girar. A bola chegou ali no meio. O Ricardo Conceição vem no carrinho. Espirrada de bola. Chega para o Gilton. Ele bate nela lá no ataque. Bola tocada para fora. O árbitro acrescentou mais um minuto. Vamos até os 46. Esse é o Daniel Pereira. Está voltando para fazer a marcação. Wilson Júnior está atento. 2 a 1 São Bernardo. Já já acabou o primeiro tempo. Tem esse canteio. O Paraná Clube. Cobrança do Lúcio Flávio foi curta. Bola volta para ele. Vem para o cruzamento. É rasteiro. Vem por baixo. A defesa corta. A defesa tira. Gira o Gilton. Acaba o primeiro tempo. Anderson Daronco do Rio Grande do Sul. Encerra o primeiro tempo no Ecoestadio. Em Curitiba, no Paraná. Vai passando o São Bernardo. Está ganhando nesse primeiro tempo por 2 a 1. Daqui a pouco a gente volta ao intervalo. É rápido. Fox Sports. Tocamos juntos. Se liga. Se liga no swing. Amigo de Fê. Tu é meu irmão. Meu chapa, meu compadre. Não me deixa na mão. Curtinho na gelada. Na mesa ou no alcalde. Brother, esse cara aí não é quem gosta de pão. Claro que é só. Mas claro que é. Confie em quem conhece. Conte Bia. A cerveja de quem gosta de cerveja. Se beber, não dirija. Ah, eu vou conversar o jogo. Fernanda, chega eu. E tem jogo na TV. Oh, Fernanda, chega eu. E tem jogo na TV. Oh, juro lá. Chega pra cá. Porque a bola vai rolar. Oh, valeu. E tem graça lá. E o jogo vai começar. É só bater. Eu vou te dar. Descubra partidas impressionantes. Descubra ultrapassagens incríveis. Descubra perseguições implacáveis. Descubra a emoção do campeão. Descubra o segundo esporte com mais espectadores dos Estados Unidos. Descubra um esporte onde as competições são transmitidas para mais de 150 países. Descubra a Nasca. Todo fim de semana, uma competição incrível esperando por você. Aqui, no Fox Sports. Descubra o segundo esporte com mais espectadores dos Estados Unidos. Não. Confia em quem conhece. Conte Beer. A cerveja de quem gosta de cerveja. Se beber, não dirija. A transmissão da Copa do Brasil no Fox Sports. Tem um oferecimento de Conte Beer. A cerveja de quem gosta de cerveja. Estamos de volta aqui no Fox Sports acompanhando a Copa do Brasil. Vamos para o segundo tempo. Até agora vai dando o São Bernardo. Jogando em Curitiba, o São Bernardo está ganhando do Paraná por 2 a 1. Um resultado que classifica o time paulista, que joga até por um empate com dois gols ou mais. Uma situação confortável, ótima. O Paraná precisa vencer o jogo para chegar à próxima fase. Anderson Daronco vai autorizar o reinício do jogo. Confere ali os cronômetros. Autoriza o árbitro gaúcho. Tem bola rolando. Vamos juntos. Vamos com o segundo tempo de Paraná e São Bernardo. Já sai lançamento do time do Paraná. A torcida tenta incentivar logo nesse segundo tempo. O São Bernardo vem para cima e vem com novidades. Aí tocando na bola pela primeira vez o Judson, número 18. Entrando na equipe. O Judson, 18. Saiu André Luiz, que tinha cartão amarelo, né? Talvez uma alteração aí já. Se precavendo, o Wagner Lopes. Primeira jogada aí do Judson. Você reviu. Tentativa de jogada do Kleber. Zé Luiz. Toca, bota na frente para o Carlinhos. Homem do primeiro gol do jogo. Vem carregando a bola. Judson vem no combate. Chega para roubar a bola. Auxiliano na marcação. Toca nela o Lúcio Flávio. Desarma. Gira o jogo ali atrás. Alex Alves. Chega no Anderson. É jogo de classificação. Vale passagem para a segunda fase da Copa do Brasil. Alizé Luiz. Lúcio Flávio. Para o Alex Alves. Já deu uma dominada. Olhou para o campo de ataque. Não tem ninguém aí. Lúcio Flávio. Lúcio Flávio voltando para buscar o jogo. Aparecendo como pediu Paulo e Júlio Clemã. Durante todo o primeiro tempo. E agora um pouco mais centralizado. Ele passou o primeiro tempo praticamente todo aberto ali pelo lado direito. Numa posição onde a bola chegava pouco. E com a entrada do Júlio César. Faz mais ou menos um 4-3-3 a equipe do Paraná em busca do empate. Olha aí. Olha a bola chegando lá na área. Cobertura da defesa. Chega batendo o Fernando Lombardi. Joga para fora. Está pedindo bola o capitão Lúcio Flávio. Quer jogo. A bola chegava na área para ele. A defesa cortou. Chega batendo nela. O Badir recupera a bola. Sai bem da marcação. Giro. Corpo pé esquerdo. Vai para o lançamento. Protege a chegada da bola. Tenta o giro. Lá na frente tentou uma jogada. O Gil não conseguiu. Vem o lançamento. O torcedor reclama uma falta no Reinaldo. O árbitro não dá nada. Conversa com ele o Lúcio Flávio. Segue o jogo. Vai embora. Olha o placar agregado. Vai dando o São Bernardo 3 a 2 contra o Paraná. O Bernou está passando a próxima fase. Apertado lá atrás o Bladeson. Ih, jogou errado o recuo de cabeça do Luciano Castan. O Luciano Castan gosta de emoções fortes, hein? Recuo ali para o Wilson Júnior. Aí o experiente goleiro do São Bernardo liga lá no campo de ataque direto. Bola passa pelo Alex Alves. Briga lá na frente o Gil. Vai embora. É escanteio. Escanteio para o São Bernardo. Escanteio. Escanteio. É com o estádio Janguito Malucelli em Curitiba no Paraná recebendo esse jogo. Posicionamento ali do Zé Luiz. Kleber que já tem um gol na partida. O número 7 do São Bernardo vai para a área. Aí o Padir no escanteio. Bola para a área fechadinha. A defesa tirou. Tem sobra. Toque de lado do Bladeson. Aí bate de qualquer jeito o Daniel Pereira. Sai bem. Bota na frente e tenta o chute de fora. De longe. Bola perigosa. Arrasteira. Luiz Carlos pegou. Olha aí. Reveja. Pancada. Cantinho, hein? Ia no cantinho. O goleiro caiu bem. Toque curtinho do Carlinhos. Fernando Baiano. Carrega a bola. Puxou. Lado esquerdo na área. Combate dado pelo Zé Luiz. Briga com o Fernando Baiano. Sai com ela. O time do Paraná. Inversão de jogo. Do Júnior Capsaba. Chega no Gilton. Trabalha com o Zé Luiz. Rola a bola de lado. Gabriel Marques. Empurra no campo de ataque. Tentava o giro. Tentava ficar com domínio o Júlio César. E falta. Falta do Fernando Baiano. Que fez a falta e ficou sentindo. Pede calma ao Zé Luiz. O árbitro fica caído o Fernando Baiano. Os jogadores do Paraná interpretando como uma cera do atacante do São Bernardo. Dá para interpretar assim. Foi um esbarrão normal com o Anderson. Não vi nada demais que justificasse essa. Já está recuperado. Lá vai o Paraná. Já vem o Paraná. Com o Gilton. Toca a bola para o Zé Luiz. Deu uma dominada. Não tem ninguém. Saiu da marcação do Madi. Abriu o jogo para o Gilton. Adiantou demais. Não chega o Lúcio Flávio. Vem contra-ataque. Judson. Deu uma funilada. Lúcio Flávio chega no combate. Bate na bola. Sobra no Badi. O São Bernardo vem para o campo de ataque. Regis. Jogada pessoal dele. Saiu para o cruzamento. Entrada da área. Passa pelo Fernando Baiano. Não passou do outro lado. Pelo Gil. Botou na frente. Carrinho do Gabriel Marques. Insiste o Gabriel na marcação ao Gil. Aí tenta a linha de fundo. Passou. Bota na frente. Não faz o cruzamento. Bola sobra. Olha o escorregão. Perda de bola do Daniel Pereira. E tem falta, hein? Tem falta. Foi puxado o Ricardo Conceição. Falta para cartão. O árbitro está chamando. Cartão na mão. Jogadores do Paraná reclamam. Daniel Pereira. Cartão amarelo. Olha aí. Perdeu a bola. Foi obrigado a apelar. Puxou. Fez falta. Passamos dois cinco minutos. Segundo tempo. Vai dando o São Bernardo. 2 a 1 contra o Paraná. Confirmação do cartão para o Daniel Pereira. Vem bola levantada lá dentro. Paraná tem o apoio da torcida. Torcida incentiva o time. Vem para dentro de campo junto. Vem junto para dentro de campo. Lúcio Flávio levanta no cruzamento para a área. Sai o Wilson Júnior para pegar. Bola vem descaindo. Saiu bem o goleiro do São Bernardo. Fernando Lombardi. Bicão para o campo de ataque. Sobe Gilton. Tenta tocar na bola o Fernando Baiano. Não consegue. Zé Luiz toca de lado. Ajeita o Lúcio Flávio de novo com o Zé Luiz. Ricardo Conceição. Giro de primeira. Aí buscou o passe para o Carlinhos. Bateu mal. Tranquilidade para o Regis. Bom lançamento, hein? Vem na velocidade. Badi. Abriu jogada. Faz a inversão. Chega no Jutson. Aqui o Regis. Capricha no cruzamento. Jogou lá dentro. Luiz Carlos acompanhou. Foi embora. Premiação da Copa do Brasil para esse ano foi aumentada. Em 2012 o Palmeiras ganhou 4 milhões e 200 mil reais. Na campanha, o campeão este ano pode ganhar até 6 milhões de reais. Nas duas primeiras fases, os 64 clubes foram divididos em três grupos. Tanto o Paraná quanto o São Bernardo estão no chamado Grupo 3 e estão recebendo 150 mil. Olha o toque para frente. Batida para o gol. Deu defesa do Wilson Júnior. Chance do Júlio César, hein? De cara para o goleiro. Ele perdeu o gol de empate. Uma ótima oportunidade, PJ. Melhor do segundo tempo até agora do Paraná. Faltou um pouquinho de sangue frio ao Júlio César, jogador jovem. Recebeu, a meu ver, em condição irregular e voltava da posição de impedimento. O ato não marcou, o jogador não tem que parar mesmo. Ele demorou um pouquinho a finalizar. Permitiu o abafo do zagueiro, a boa saída do goleiro. Melhor chance do Paraná, que voltou em cima, mas não tanto para quem precisa empatar o jogo. Ali o Zé Luiz toca a bola de lado para o Ricardo Conceição. Segura. Rolava para a chegada do Gilton. Kleber, na raça da vontade, joga para fora. Ricardo Conceição tentava chegar, bate nela, tira o Fernando Lombardi. Bola está passando. O atro está parando e vai dar o cartão amarelo. Então está expulso. Está expulso o Gabriel Marques, não é isso? É isso mesmo. Gabriel Marques já tem o cartão amarelo, leva o segundo e o vermelho. Fica com 10 jogadores, com quase 9 minutos no segundo tempo, para na clube. Situação mais do que complicada. Que bobagem, né, rapaz? Que bobagem o jogador tentá-lo de briar e traz com um toque de mão. Olha só, vamos rever. Um lance bobo, né? Ele ia perder na corrida para o Gil, mas, poxa. Pelo amor de Deus. Estava lá no campo de ataque. Exatamente, exatamente. A gente está revendo o lance do Júlio César aí. Deu de pico na bola, né? É, perdeu o gol. E essa expulsão, que ela complica muito o Paraná, por razões óbvias, né? Vai ficar com 10 contra 11. Precisa fazer dois gols para conseguir a vaga. Enfim, contra um adversário que está fechado. Complicação. Jogaram alguma coisa ali no assistente. Está reclamando lá o Alexandre Clemich. O assistente 2 foi atingido por alguma coisa ali na lateral. Ah, tem uma moça ali na arquibancada, na proteia. Não foi ela, né? Tenho certeza disso. É, acho que não. Agora sim, vai chegando a polícia ali para dar uma garantia. Porque não dá também, né? Esse negócio de caldeirão, de pressão, de não sei o quê. Ok. Quando fica só nas palavras, nos cânticos. Agora, começa a cuspir. Começa a jogar coisa no árbitro. Está ali o Zé Luiz, ali, falando com o auxiliar. Tem que falar com o torcedor dele. Olha lá, a cara de ódio dos torcedores. Olha lá. Não, realmente eu não consigo entender. Vamos ter calma, gente. Vamos ter calma. Tem alteração aí. Vem para o jogo Rubinho. Vem Rubinho para o jogo. Vai tirar o Carlinhos, hein? O Rubinho fez o gol de empate do Paraná na primeira partida. É um atacante também. O Carlinhos está saindo. É um atacante por outro. Não muda muita coisa. Será que vai surtir efeito essa alteração? 6 por meia dúzia? É, vamos ver aí. Também não adianta encher de atacante, né, PJ? É, não. Na verdade, o Rubinho é mais um meia, né? Ele jogou liberado, mas pela postura ali. Vai jogar aberto pelo lado esquerdo, fazendo mais ou menos o que o Carlinhos estava fazendo. A essa altura, o Paraná precisa se soltar, mas tem que cuidar para não levar o terceiro gol, que aí viabiliza, né? Olha o Judson. Chegando na bola. Tenta finta de letra. Bonita jogada do Judson. Ganha o escanteio. É escanteio para o Bernon. Olha aí. Domina a bola. Olha a finta de letra, mas a bola bateu por último nele, hein? Está correto. Na reclamação, o Alex Alves. Canto bola, São Bernardo. Se posiciona lá na área o Fernando Baiano. O árbitro já autorizou. Los Carlos está agitado. Está atento o goleiro do Paraná Clube. Escanteio cobrado. Fechado pequeno. A área passa por todo mundo. Tira o Júlio César. Não tem ninguém no ataque do Paraná. Bateu para frente o Daniel Pereira. Briga de novo. Vai ali em cima. Faz o corte. Caiu com o Fernando Baiano. O Fernando Baiano deu uma segurada. O Fernando Baiano experiente. Esperou uma queda do Daniel Pereira para jogar a bola para o lado. Só que o Daniel Pereira não caiu. Olha o lado da área para o Judson. Tenta o cruzamento. Bate na marcação. A bola acaba tocando no Alex Alves. Vai para o canto. Chega ali na bola o Gil. 12 minutos. Segundo tempo. 2 a 1 para o São Bernardo. Torcedor do Paraná cuspiu no auxiliar. Absurdo isso. Um absurdo isso. Kleber posicionado lá na área. Tem escanteio. O Badia jogou lá dentro. Tirou ali o Zé Luiz. Tenta chegar na bola para ajudar na marcação. O Lúcio Flávio toma a falta. Acaba sofrendo a falta. Olha aí. Falta do Kleber. No Lúcio Flávio. Hoje a partir das 10 da noite você vai acompanhar o confronto de ida das oitavas de final da Copa Bridgeson-Libertadores. Real Garcilácio Nacional do Uruguai ao vivo. Imperdível aqui no Fox Sports. Chegamos aos 13. É segundo tempo. É jogo que vale vaga. É jogo quente. 2 a 1 São Bernardo. Tentativa de jogada. Não deu em nada. A chegada do Rubinho. Recuperação de bola. Foi do Gilton. Ali para o Rubinho. Bobeou. Perdeu. Briga bem pela bola. O Badia chega no carrinho. Joga para fora. Lúcio Flávio toca de lado para o Zé Luiz. Se projeta o Júlio César. Bola boa na diagonal para ele. Chegava. O Gilton cortou. O Gleidson bate na bola. Chega no Gilton de novo. Dá um bicão. Joga para o alto. Sobe Anderson. Bola subiu, mas não saiu do lugar, né? Saiu o lançamento. Vai sair do gol Luiz Carlos. Sobe. Vai lá em cima. Pega. Tenta sair jogando rápido. É curtinho. Ali na frente da área com o Anderson. Esticar o passe. A marcação já chegou. Apertou. Diminuiu o time do São Bernardo. Lúcio Flávio com um pouco de liberdade. Aí prende bola. Tenta sair da marcação do Daniel Pereira. Girou. Toca de lado. Chega no Ricardo Conceição. Mais atrás do Zé Luiz. Fernando Lombardi. Fazendo as vezes do lateral, né? Já que foi expulso o Gabriel Marques. Aí aparece lá na frente o Anderson. Recompondo. Saia para a cobertura. O Luciano Castanho. Chegou batendo. Jogou para fora. Vai mexer o São Bernardo. E o Paraná também. Vindo para o jogo Dudu Lima. No time do São Bernardo. Entrando o Dudu Lima. Para a saída. O Zé Luiz está saindo no Paraná. Aí saindo o Zé Luiz. Entrando o Neto. E no time do São Bernardo. O Daniel Pereira. Deixou o gramado. Fala para o Júlio jogar um pouquinho mais pelo meio. Júlio César jogar um pouquinho mais pelo meio. Recado ali para o Anderson. Vai tirar o Kleber. Sobe. Faz o corte. O Alex Alves. A bola cai com o Fernando Baiano. O Fernando dominou. Tem gente lá do outro lado pedindo bola. O Gil está pedindo. Aí ele prende. Agora sim faz o passe. Chega no Gil. Badi vai passar. Gil dominou. A marcação chegou. O impedimento. Demorou tanto o Fernando Baiano que desistiu até de sair do impedimento. Uma eternidade que ele demorou para passar essa bola. Tinha o Badi. E outro jogador aberto. Falta em cima do Júlio César. Cartão amarelo. Sobe o cartão para Gleidson. Camisa número 6 do São Bernardo. Cobrança foi rápida. O árbitro mandou voltar. Aí o torcedor reclama de novo. Reclamou porque o cartão foi só amarelo. E reclamou porque a cobrança foi rápida. Aí o árbitro mandou voltar. Fernando Lombardi. O zagueiro do São Bernardo se posicionando aí na área. Ali o Anderson na marcação dele. Lúcio Flávio na bola parada. 17, segundo tempo. Pelúcio Flávio jogou lá dentro. Desvio. A zaga corta. Olha o chute de fora. Pancada do Ricardo Conceição. Badi toca na bola. Deu contra-ataque. Judson dominou. Enfiou lá no meio para o Fernando Baiano. Aí o passe foi forte demais. O desespero do Regis que reclamou que abria aqui pelo lado direito. Mas a ideia foi boa. Foi mal executada. Mas boa ideia de lançar o Fernando Baiano. Saiu uma boa finta. Vem cruzamento. O Júlio César trabalhou. Saiu para o cruzamento. Corte feito. Bola para fora. Voltava recompondo o Dudu Lima. Olha aí que boa jogada fez o Júlio César. No corpo. Tirou o zagueiro. Botou na frente. Depois a zaga tirou. Olha a bola fechada no escanteio. Primeira trave. Tem corte. Aí saiu. Boa finta. Jogada de lado. Finta bonita. Bola na frente. Batida para o gol. Gol! Do Tricolor da Vila! Rubinho com a 16. Jogada pessoal. Fintou o 2. Bateu de pé direito. Cruzado. No canto do Wilson Júnior. Deixando tudo igual no Ecoestádio em Curitiba. 2 para na 2 São Bernardo. Corte lá atrás do Lúcio Flávio. Voltando para ajudar. Chegou a dar em bola. Sobra no Regis. Aí o levantamento. Está valendo isso tudo aí. O árbitro mandou seguir e não deu nada. Olha o agregado aí. 3 a 3. Vai dando São Bernardo com este agregado. O Paraná precisa da vitória. Primeiro jogo foi 1 a 1. Já não teremos mais pênaltis. Precisávamos do resultado igual. 1 a 1. Lúcio Flávio vai para o lançamento. Chega no Gilton. Com 10 jogadores o Paraná. Gabriel Marques foi expulso aos 9 desse segundo tempo. Olha aí. De novo a jogada do Rubinho. Deu cruzado. Rasteiro. Reclamações. Mil. Com o lateral Regis. Bola chega no Badir. Foi para a finta. Bota na frente. Falta nele. Aí vem cartão. Cartão para o Gilton. Repetição da falta para você. Eu estou rindo aqui. Porque o jogador faz uma falta dessa. O jogador está com a adversária da partida em direção ao gol. Ele reclama. É a minha primeira falta. Não posso... Mas por quê? Onde é que está escrito? Realmente foi engraçado. Na regra do jogo. Que não pode dar cartão na primeira falta do jogador. Não está difícil lugar nenhum. Um rapa desse, né? O jogador está em direção ao gol, rapaz. Olha aí. A falta de novo. Outro ângulo para você não ter dúvidas. Luiz Carlos é o goleiro do Paraná. Está posicionado orientando o posicionamento da barreira. 21 minutos. Estamos no segundo tempo. Ah, tentou a pancada o Gleitson. Já é a segunda dele, né? Desiste, Gleitson. Não dá. Pegou mal na bola. Confirmação do cartão para o Gilton. Número 6 da equipe do Paraná. Se anima a torcida do Paraná. Gol de empate. Animando o torcedor. Não é com o estádio. O time precisa de mais um. Precisa da vitória. Este resultado está classificando o São Bernardo. Para pegar o Criciúma. Que eliminou o Noroeste. 0 a 0 em Bauru. E depois 3 a 0 em Criciúma. Ali rola o lateral de bola. Ricardo Conceição. Com o Gilton. Movimento um pouco mais atrás. Ricardo Conceição. Empurra no campo de ataque. Oh, meteu a mão na bola o Reinaldo. Aí bateu na canela. Subiu mãozinha. Boba na bola do Reinaldo. Irregularidade marcada pelo árbitro do jogo. Olha aí. No campeonato paranaense. O Paraná é o quinto colocado. 16 pontos em 10 jogos. O Atlético Paranaense jogando com o time B. Com sub-23. Tem 26 pontos. É o líder. Saiu o cruzamento. Bola para a área. Aí não tem ninguém do São Bernardo. Sai para o jogo o time do Paraná. Bicão ali do Anderson. Briga o Reinaldo. Faz o giro. Gira bem para o Lúcio Flávio. Tenta levar na velocidade. Marcação. Chega. Acompanha. Foi derrubado. Lúcio Flávio olha o adversário. Olha o árbitro. Cartão amarelo. Pinta mais um cartão no jogo. Aí você quer ver a chegada do Rubinho. Aí de novo. Rubinho fazendo falta no Lúcio Flávio. Tem contra-ataque. Carrega a bola o Gil. Prendeu. Tem o Regis. Arriscou o chute. A bola bateu na marcação. Aí o Gil foi muito fominha agora. O banco reclama com razão, né? Só retificando a minha informação. Dudu Lima. O cartão amarelo, né? Troquei. Troquei o 16 de um time pelo do outro. É Dudu Lima. O número 16 do São Bernardo. O cartão. O público prejuízo que a expulsão do Gabriel Marcos é exercer para o Paraná. O primeiro é muito claro. Porque fica com menos um homem contra 11. E o segundo é que impede que o seu time faça uma pressão maior realmente. Use um pouco mais o campo do adversário. Porque vai ficar muito mais desguarnecido. Eu tenho a impressão. Se esse resultado se mantiver por mais uns 10 minutos. Aí sim, nos últimos 10 minutos, o Paraná vai para o tudo ou nada. No momento ainda é um pouco arriscado para o tudo ou nada. Se leva um terceiro gol, realmente a situação fica praticamente irreversível. É, porque vai precisar fazer dois, né? Precisa de umzinho só. Agora, olha o toque mais à frente. Finalização do Ricardo Conceição. Bateu muito mal na bola. Pegou por baixo, isolou, jogou longe. Fique bem informado com as últimas notícias do mundo esportivo com o Central Fox de primeira. De segunda a sexta, 15 para uma da tarde. 25 de jogo, segundo tempo, 2 a 2. Olha lá viajando. Sobe, toca nela. O Anderson acabou saindo depois do último toque do jogador do São Bernardo. Arremesso lateral para o time do Paraná. Ricardo Conceição chega para receber. Está um tapa de lado. Tentativa de jogada. A bola acabou saindo, né? Estava na jogada do Neto. Saiu com bola e tudo. Reclamações ali com o assistente. O árbitro corrige o posicionamento e corrige a marcação do assistente. E marca o arremesso lateral para a equipe do Paraná. Uma discordância ali de marcações. Entre o árbitro e o Alexandre Kleynich. O assistente número 2. Aí se mexendo. Lá na frente o Júlio César, que teve uma boa oportunidade. Lúcio Flávio. Tentava jogada com o Neto. A defesa corta. Bate para frente o Gleidson. Passa por todo mundo. Deixa sair o Anderson. Ele repõe a bola em jogo. Alex Alves. Aparece o Ricardo Conceição. Abre aqui do lado esquerdo o Gilton. Saiu o lançamento. Bola boa. Campo de ataque. Passou. Não está valendo. Não está valendo o Júlio César em posição de impedimento. O assistente marcava o impedimento. Olha aí. Vamos rever? Começou bem adiantado. É verdade. E ele concluiu com a jogada já parada. Não tinha bandeira levantada. Apito tocado. Soprado. Então. Vem o São Bernardo com o Kleber. Dois a dois. Fernando Baiano reclamando muito lá na frente. Já está cansado. A bola não chega. Briga muito. Tentava o Gil. Ficou sentindo. Ficou no chão. Aí tem gente gritando. Não bota a bola para fora. Saiu o lançamento do Alex Alves. Ajeitou ali. O Judson. Que também não bota a bola para fora. Ah, está tudo bem já com o Gil. Toca no Judson. Segura. Prende. O Badir vai passar. Saiu para o cruzamento. Jogou lá dentro. Corte da defesa. Bola é girada. Chega no Fernando Baiano de fora. Engatilhou. Puxou. Foi para a fita. Sobrou o Badir. Pé esquerdo. Bateu. Gol. Bernou. 28 minutos. Segundo tempo. Badir de fora da área. Pé esquerdo. Chute rasteiro no canto. Faz o terceiro do São Bernardo. E fica muito mais difícil para o Paraná as coisas. 3 São Bernardo, 2 Paraná. Paulo Júlio. Bota difícil nisso, né? Difícil mesmo não foi o Badir dominar sem qualquer marcação. Ajeitar para o seu pé esquerdo, que é o melhor. Bater cruzado sem possibilidade para o Luiz Carlos. Realmente a situação se complica demais para o Paraná com o homem a menos. Precisando agora fazer mais dois gols. Olha, vai ter que ter muita bola, muito sangue frio e contar com uma pane generalizada no adversário. É difícil. Complicadíssima a situação do Paraná. Olha o cruzamento. Bola passa também aqui pelo Neto. Sobra no Badir. Que sai na boa para o São Bernardo. Acionando o passe no meio. Bola boa para o Gil. Está impedido. Impedimento marcado. Impedimento do Gil. Vai dando o São Bernardo no agregado agora. 4 a 2. 4 a 3, perdão. 4 a 3. Complicado, né? Para o Paraná só a virada do placar. Tem que finalizar um pouco mais. Chutou muito pouco a gol, né? Teve o gol lá muito bonito do Rubinho. Mas foram poucas finalizações para quem precisa fazer gol. Tirou lá atrás o Luciano Castan. Toninho Cecílio. Situação complicada do Toninho Cecílio também, hein? Jogo que pode definir aí o futuro do técnico e também de alguns jogadores do Paraná Clube. É, uma eliminação realmente complica muito a situação do Toninho, que tem contrato vencendo agora em maio, né? A ideia em geral no futebol brasileiro é rever trabalhos, né? Então, ele realmente corre risco. Caso se confirme essa eliminação, hein? Paraná que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 24 de maio. Estreia contra o ABC. É um sábado, no dia 25, às 9 da noite. Paraná foi duas vezes campeão da Série B. Paraná que já jogou Libertadores, lembra PJ? Lá em 2007. Saiu o levantamento do Anderson para o campo de ataque. Defesa tirou, Kleber completa, joga bonito, tenta botar na frente o Júlio César, dá o combate, está valendo. Recuado Gil. Puxa o contra-ataque, coloca a velocidade. Tem muito jogo ainda, hein? 30 minutos, segundo tempo. Ali Kleber. Mas a missão é árdua, com um a menos, com 10 jogadores, o Paraná está perdendo. O São Bernardo está passando, o Bernon está passando a próxima fase, por enquanto. Toque mais atrás. Chega Gleidson. Fernando Baiano foi quem deu o passe. Ela chega do outro lado, Gleidson se projeta, vai para o cruzamento, joga para a área, não tem nenhum atacante. Ih, errou a zaga, hein? Sobrou no Gil. Prendeu quem vem de trás. Kleber está aparecendo, devolução para o Bradir. Trabalha a bola, Fernando Baiano tenta puxar para o chute, engatilhou, foi para o chute, errou. Sobrou para ele de novo, bateu prensado. Aí sai do gol Luiz Carlos. Olha aí, na hora do chute. Público pagante, 3.289 torcedores. Público total, 4.122 torcedores. Renda bruta, R$ 40.665,00. 31 minutos do segundo tempo, vai dando o São Bernardo 3x2. Toque foi do Neto, olha o agregado aí. 4x3. Lúcio Flávio empurra comando de ataque, Neto girou no pé esquerdo, falta nele. Cria uma oportunidade o time do Paraná Clube, hein? Cria uma oportunidade no passe do Lúcio Flávio para o Neto, entrada na área. É uma força o Lúcio Flávio nas jogadas de bola parada, hein? Um ótimo cobrador de faltas. Torcedor pagou R$ 50,00 por uma arquibancada, R$ 25,00, meia entrada. 3.889 pagantes, R$ 4.222 presentes. R$ 50.665,00 a renda no Ecoestádio para esse jogo Paraná e São Bernardo. Posicionamento ali da barreira, já no interior da área do gol do Wilson Júnior. Lúcio Flávio posicionado. Olha aí o goleiro do São Bernardo orientando o posicionamento da barreira. O Rubinho está na bola. Fez um belo gol de falta no primeiro jogo. É um bom cobrador também. Lúcio Flávio na cobrança, deixou o Rubinho, pé esquerdo, tocou na barreira. Gira lá atrás, Anderson. Ali Gilton. Lúcio Flávio empurrou no comando de ataque. Luciano Castan cortou. Sai para a finta. O Lúcio Flávio domina a bola, tenta botar na frente. Primeiro chega o combate. Se enrolou todo, acabou perdendo. O Badir. Tem pressa o Paraná. Aparece ali, já para receber, o Zé Luiz. Tentativa de devolução de jogada. Ricardo Conceição vai no fundo. Cruzamento passa por todo mundo. Não tem ninguém. Vai saindo o Regis. Toca com o Gil. Devolução para o Regis. Na velocidade. Cobertura chega. Gira o jogo Alex Alves. Falta marcada em cima do zagueiro da equipe do Paraná. Por falar em velocidade, nesta sexta-feira, às oito e meia da noite, vamos acelerar com o brasileiro Nelsinho Piquet pela NASCAR Nationwide. E da etapa de Richmond ao vivo aqui no Fox Sports. Outra falta. Trinta e quatro. O tempo vai passando. Vai complicando a situação do Paraná. Tem mais uma mexida. Cléber deixando o gramado no São Bernardo. Vem aí o 17 Dudu. Dudu 17 no lugar do Cléber. Que fez o primeiro gol do São Bernardo no jogo. É um pouco mais de força aí no meio de campo da equipe do São Bernardo. Que é essa altura. Que é mais é que o jogo acabe e vai se fechar demais. Bola passa a tranquilidade para o Wilson Júnior. Aí não tem muita pressa. Vai para a ligação direta. Lá no campo de ataque. Sobe e faz o corte ao Anderson. Lá em cima briga pela bola. O Neto acaba saindo. Aí estamos revendo o gol do Badir. Grande finta do Badir, né? Puxou para a esquerda o rasteiro no cantinho do Luiz Carlos. Gol que está decretando a passagem do São Bernardo para a próxima fase. Está classificando o São Bernardo para pegar o Criciúma na segunda fase da Copa do Brasil. Combinação de jogada do Judson. Limpou. Fernando Baiano recebeu de letra o passe mais atrás. Aí vai tocando com qualidade. O time do São Bernardo. Chega no Badir. Saiu para o cruzamento. Fernando Baiano ajeita de peito. A bola escapuliu. Saiu do controle. Vai atrás dele no combate o Neto. Tenta morder. Chega por baixo. Bate na bola. O Cleidson. Ela sai. Vai para a linha de fundo. É tiro de meta. Olha aí o passe de letra. Olha aí. Puxada bonita do Fernando Baiano. Ih, saiu o balãozinho, hein? Jogada de efeito do Dudu Lima. Depois, ele acaba cometendo a falta. Ricardo Conceição coloca em jogo. Toca de lado. Lúcio Flávio. Dá uma olhada para o campo de ataque. Sai para o lançamento. Empurra no comando de ataque. Falta marcada. Falta no Reinaldo. Pouco falei o nome do Reinaldo no segundo tempo, hein? É. Pouco falou no jogo, né? Ele deu parte no primeiro gol. E no segundo tempo não finalizou. Não apareceu. E realmente, para um jogador da experiência dele, artilheiro, pelos clubes que passou. É uma atuação muito fraca, decepcionante. O Reinaldo vive sempre machucado, né? É um jogador que tem muito problema físico. Mas é um bom jogador. Eu esperava mais dele nessa partida. Posicionamento ali da barreira. Cobrança de falta para o Paraná. Mais uma oportunidade para o time da casa na bola parada. Time da casa não, né? Maneira de dizer porque joga em Curitiba. Porque esta casa aí é do J. Malucelli. É um estádio emprestado. Mas é a casa do Paraná para este jogo. Lúcio Flávio na bola, na cobrança. Tirou da barreira. Passou muito perto. Cobrança maravilhosa do Lúcio Flávio. Foi na bola o Wilson Júnior para constar, hein? Não sei não, hein? Se fosse no gol, acho que seria um empate. Olha a cobrança de novo. Muito bem batida realmente a especialidade do Lúcio Flávio. A bola descai de repente, né? Eu acho que o goleiro também não teria possibilidade. Mas de qualquer maneira, também outro jogador que ficou devendo até agora o Lúcio Flávio. Muito apagado, muito tímido. Ele é o homem da organização. Quantos lançamentos ele deu? Quantas partes de qualidade ele deu ofensivas? Saiu a bola empurrada para o comando de ataque. Chega o Alex Alves. Chegou batendo. Combate ali no meio, falta marcada. É falta para o Paraná. Olha aí o Lúcio Flávio. Cobrança dele, bonita. Tirando da barreira. O voo do Wilson Júnior para tentar chegar. Bola passa, vai para fora. Pertinho da trave. Se aventura o Anderson. Toca de lado o Lúcio Flávio. Anderson de novo. Aparecendo como um lateral, jogando pelo lado do campo. Mais uma vez com o Lúcio Flávio. Rola. Ricardo Conceição mais centralizado. Já mudou. Chamando o Gilton para o jogo. Foi para a finta. Desarme. Aperta a marcação. Chega, bate na bola. O Regis. De novo o Regis tirando. Arremesso com o Gilton. Ali o Fernando Lombardi correndo para chegar, para marcar. Boa jogada. Do Gilton falta a marcada. Veio no corpo. Chegou parando, fazendo falta o Dudu. Já está em jogo. A cobrança é rápida. Ricardo Conceição. Não tem espaço para bater. Mais atrás do Lúcio Flávio. Anderson vem chegando. O zagueiro bate forte. Segura. Prendeu. Abriu jogada para o Neto. Deu uma funilada. Rolou. Frente da área. Tenta o passe de letra. O Ricardo Conceição ficou na barreira de jogadores do São Bernardo. Fechadinho o Bernou. Está ganhando 3 a 2. Bola empurrada para o Neto. Foi para a finta. Saiu para o cruzamento. Bola prensada. Aí tenta chegar o Reinaldo. A defesa tira. Corta. Joga para fora. Joga para o lado. Lateral Paraná. 39 e quase 40. Jogo quente dramático para o Paraná. Tem 10 em campo. Está sendo eliminado. Vai ganhando. E bem fora de casa o São Bernardo. Paulo Júlio em se concretizando esta vitória. É uma vitória merecida do São Bernardo? Sim. Jogou com muito mais inteligência. Muito mais tranquilidade. Soube criar situações. Soube reverter um quadro que não lhe era favorável. Levou o primeiro gol e não se abalou com isso. E está jogando na casa do adversário. Então mostrou uma maturidade maior. Por incrível que pareça. Do que um time até mais experiente na competição. E mesmo em termos de jogadores. Que é o Paraná. É verdade. O Paraná participou pela 16ª vez da Copa do Brasil. A primeira participação do São Bernardo. São Bernardo. É um dos caçulinhos no futebol brasileiro. Fundado em dezembro de 2004. Você está vendo aí o Wagner Lopes gritando para manter a posse. Manter a posse de bola. Tocar. Você vê que o Paraná não consegue nem adiantar a marcação. Arriou os quatro pneus. Arriou os quatro e não tem mais para trocar. Exatamente. Não tem mais pit stop para o Paraná neste jogo. Não tem. Não tem. Tem que ressurgir aí no jogo. 41. Fernando Baiano. Ali para o Dudu. A bola volta lá com o goleiro Wilson Júnior. O Reinaldo tenta chegar. Aí deu uma trombada no Fernando Lombardi. Subia para fazer o corte. Duas vezes toca na bola o Gleidson. Aí o Gilton chega. Bate nela. Lá na frente. Fernando Baiano já domina. Foi para a finta. Desarme aconteceu. Sobrou no Badir. Abriu jogada. Chute de pé direito. Fácil a defesa do goleiro Luiz Carlos. Você repara que a torcida do Paraná está gritando olé com o toque de bola do São Bernardo. A irritação e uma reclamação sutil. Eu gosto disso. Tem lateral bola o time do Paraná no campo de ataque. 42. Vem levantamento. Lá para o ataque. Reinaldo tenta chegar na bola. Sobrou para o Rubinho na hora do passo. Olha o chute de fora. Chega batendo o Ricardo Conceição. Abertura de jogo. Passou no Júlio César. Lúcio Flávio no cruzamento. Bola espirrou na zaga. Passou. Vai embora. Mas houve um toque com a mão. Houve um toque com a mão. Está marcando assistente ou só o escanteio? Marcou o árbitro. Torcedor reclamou que na hora do cruzamento. Houve um toque com a mão na bola. Vem bola levantada para a área. Olha o Neto está chegando. Os saqueiros foram lá dentro. Cobrança de falta. Rubinho jogou fechadinho. Saiu do gol. Wilson Júnior tirou da cabeça do Alex Alves. Sobra de bola do Badir. Parou o jogo. Árbitro deu falta. Acabou marcando uma falta. Ou melhor, um retorno da posição de impedimento para buscar a bola do atacante do São Bernardo. Atendendo ao aceno do Marcelo Barisson. Lúcio Flávio encosta a jogada com o Anderson. Volta no Lúcio Flávio. Ali para o Rubinho. Lúcio Flávio de novo. Estica a perna. Chega no Ricardo Conceição. Tem o apoio do Gilton. Ajeita o Gilton. Tenta sair da marcação. Fernando Lombardi. Deu um bote na hora certa. Aí vai carregar no campo de ataque. Todo mundo gritando calma para ele não ficar empolgado. Deu o toque de lado. Badir. Saiu bem. Volta. Usa o corpo. Júlio César faz o desarme. Toca a bola com o Gilton para o Júlio César. Saiu da marcação do Regis. Bota na frente. Tenta a finta. Aí tentou mais uma finta. Perdeu. Regis chega. Toma a frente. Vai para o giro. Sai bem com a bola. Prendeu. Deu uma olhada para trás. Saiu o lançamento do Badir. Bola boa. No ataque para o Regis. Vem. Joga para a área. Defesa corta. Sobe. Chega para cortar. O Neto. Alex Alves. 44. Mais um minuto para acabar o tempo regulamentar. Aí vamos para os acréscimos. Devemos ter um tempinho bom de acréscimo. Aí o jogo ficou parado devido a problemas com a torcida do Paraná. Sai daí, seu juiz. Olha o Fernando Baiano. Chega. Segura. Aí tentou o passe de calcanhar e inventou, né? Aí o gás já não é mais o mesmo. É, a cabeça manda, mas o corpo já não obedece, né? Cobrança é curtinha. Tentativa de jogada de ataque. Prendeu o Rubinho. Para o Lúcio Flávio. Sai daí, juiz. Chega no Ricardo Conceição. Tenta o passe em profundidade. A bola passa. Saída tranquila do Wilson Júnior. Vai dando o São Bernardo. O time do ABC Paulista está se classificando para a segunda fase da Copa do Brasil. Pega o Criciúma. Criciúma que eliminou o Noroeste. 0x0 em Bauru. 3x0 em Criciúma. Primeiro jogo 1x1. Para São Bernardo e Paraná no ABC. Vai dando o São Bernardo 3x2. Vamos até os 49. Vamos até os 49 neste segundo tempo. Lúcio Flávio. Empurra no corredor. Chega Júlio César. Aí tenta o giro. Não consegue girar como queria. Lúcio Flávio brigou lá na frente. Bateu na bola. Por último é tiro de meta. O assistente marca o tiro de meta. O árbitro confirma. Neste domingo, a partir das 10 da manhã, você vai acompanhar o clássico de Turin entre Torino e Juventus pela Série A Team. Na sequência, você vai ficar com o Arsenal e Manchester United pela Borclas Premier League. Tudo ao vivo. Só aqui no Fox Sports. E aí já aquele silêncio decretando a eliminação do time da Copa do Brasil. A torcida diz tudo no jogo, né, Pejado? Exatamente. Houve um momento em que os protestos eram grandes. Já vi uma expectativa. Olha aí. Estão gritando vergonha, vergonha. Uma decepção muito grande dos torcedores. Primeiro reclamaram da arbitragem. Sem razão, ó, meu vinho. E agora estão percebendo que a eliminação do Paraná é obra única e exclusiva do próprio Paraná. Saiu o lançamento. Bola para a área. Defesa cortou. Tem sobra. Júlio César bate para o gol. Joga para fora. Ainda no finalzinho, tentativa de criação de jogada com o Júlio César. Ajeitando no peito depois do toque do Reinaldo. Brigou lá na frente. E a sobra de bola foi para o Júlio César, que emendou. Jogou para fora. Jogou longe do gol do Wilson Júnior. Contestado o Toninho Cecílio. Fala, acaba saindo. Ai, derrubou o microfone ali, dando um prejuízo. O Rubinho. Regis. Gira o jogo lá no meio. Vai passando o São Bernardo. Vai se classificando, Bernou. Vai chegando a segunda fase da Copa do Brasil. Eu citei a pouco importante para o São Bernardo passar a próxima fase. Na primeira fase os times ganham 150 mil reais. Na segunda também. Isso ajuda muito. Claro. Eu acredito na folha do São Bernardo. Com certeza. Não é uma folha milionária. É um dinheiro bom que entra. Olha o Paraná tentando alguma coisa no final. Olha o Paraná tentando chegar para o Júlio César. Limpou. Rolou a entrada da área. Ninguém. Fernando Lombardi. Isolando. O banco já grita acabou. Tem mais um minuto e meio. Olha o Regis. Tocando lá na defensiva. Tentativa de jogada de ataque. Está em jogo e não saiu não. Vai prender a bola o time do São Bernardo. Ih jogada de balãozinho. Tentou o efeito. O jogador do São Bernardo. O Judson. A defesa cortou. Teve falta. No Ricardo Conceição. O árbitro parou. Ou não. Mandou seguir. Cai em jogo. Vai embora. 48. Mais um minuto. Menos de um minuto agora. Abertura de jogo para o Gilton. Sai para o cruzamento. Joga lá dentro. O Reinaldo não vai. A bola passa. A defesa corta. Vem atrás o Fernando Lombardi. Vai tirar lá de trás. O Fernando Lombardi. Estica no corredor. Fernando Baiano. Toca na bola. Chega no Badir. Prende e segura. Vai acabar o jogo em Curitiba. Fernando Baiano. Judson. Girando ali atrás. Acabou. Final de jogo. Não é coisa de estédio em Curitiba. Três para o São Bernardo. Dois para o Paraná. O Bernou passa a próxima fase da Copa do Brasil. Vai jogar contra o Criciúma. Agradeço ao Paulo Júlio Clemã. Agradeço a você que ficou ligado. Para saber muito mais da Copa do Brasil. Acesse foxesports.com.br. Até a próxima. Forte abraço. Fox Sports. Torcemos juntos. A transmissão da Copa do Brasil no Fox Sports tem um oferecimento de Honda Civic. Agora com o motor 2.0 Flex One. Claro 4G Max. Na velocidade da sua emoção. E com o Tibia. A cerveja de quem gosta de cerveja. Libertadores da América. Aqui na Fox. Principalmente para ti, Corinthians. Um abraço. Fox Sports. A casa da Libertadores. Olá, show do Campeonato Argentino no ar. Aqui você vai saber tudo o que acontece no torneio final. Essa semana vamos mostrar todos os detalhes da décima rodada. Para começar uma decepção dos chinês.